Olá, psicos! Adivinha só quem foi que descobriu mais e mais coisas? Pois é, foram vocês, não eu. Sabe aquele pântano do qual passamos que eu disse que não tinha nada, exceto um pokémon em um item? Então, tem de fato um pokémon em um item. Só que o que eu não esperava é que tinha outro pokémon do qual ainda não aparece. A menos que o Ash diga que ele tá lá. Sim, o Ash consegue invocar pokémon. E o diálogo dele deu uma mudada. Desde que conhecemos nossos pokémon e caminhamos juntos pelas mesmas estradas, muita coisa mudou. O que temos que fazer agora é estar sempre atento ao que o Ash vai dizer. Porque esse pokémon só depende dele. Só dele. E eu quero esse pokémon. Eu quero muito. Ele, de fato, é sensacional. Eu quero agradecer a vocês por ter falado sobre a nossa equipe, de fato. É uma equipe bravinha. Tá um pouco diferente da equipe do layout. E layout é a equipe que eu, de fato, tô usando. E quanto ao Venossal, pois é, eu não tirei ele justamente pra mostrar isso aqui pra vocês. Ele já veio com a Mega Stone dele. O que é bom. Ou seja, já podemos ter um Mega Venossal. O bicho vai ficar bala. Vai ficar brabo demais. E, mano, isso aqui era uma evolução do Eevee que tava ali andando. É muito difícil você pegar uma evolução do Eevee, mano. Dragundense, até que enfim. É muito, mas muito dificilmente você encontrar uma evolução do Eevee dando sopa por aí andando. E encontramos uma Sylveon. E que é nossa. Óbvio que é nossa. Esse pokémon, ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu sei. Não tenho o costume de jogar com pokémon do tipo fada. Raramente jogo. Principalmente com a própria Sylveon. Mas jogando com ela, sério, é muito boa, mano. É um pokémon que, cara, é provável que se eu ver em algum jogo, muito óbvio que eu vou colocar na minha party. Porque o bicho é brabo. E uma coisa muito interessante sobre a nossa party. Pois é, boa parte dos que eu tô usando tem IV perfeito. Eu fui jogar com o próprio Garchomp. É um pokémon poderosíssimo. Muito forte. Só que, cara, o jogo ficou difícil. Por incrível que pareça, jogando com ele, o jogo ficou muito difícil. Ou seja, o que tá facilitando a nossa gameplay, é preciso ver. E aqui, caso você nunca viu um Scrap Shine, você tem a possibilidade de encontrar um. Agora ele não veio. Mas vamos dar uma resetada. Interagiu com ele de novo. E de novo. E sim, ele apareceu Shine. Ele veio com roupa de coloração verde. Eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Vamos capturar. E por aqui, exatamente nessa rota aqui, tem algo sensacional. Pois é. Aqui entrando em batalhas aleatórias, talvez você não encontre. Mas entrando aqui em Dex Nave, você pode ver que aqui tem uma Blisse. E ela segura o Lucky Egg. Não sei se ela tá sempre segurando mais aqui de abatalha contra ela uma e outras vezes. E eis aqui ela. Ela dá muita experiência, o que é sensacional. E se você capturá-la, tem a chance dela aparecer com o próprio Lucky Egg. A que eu já capturei, acho que foram... Não sei, eu perdi as contas de quantas Blisse eu capturei. Mas tem a possibilidade de pelo menos uma delas ter o Lucky Egg. Então, ao encontrarmos uma cidade, vamos saciar essa dúvida. E sim, eu ainda tô um pouco louco. Não tô 100%, mas tô melhorando a cada dia. Além disso, aqui começou a chover. Peço mil perdões por isso. Condições climáticas, de fato, eu não consigo controlar. Mas não vai faltar vídeo pra vocês, é isso que importa. Olha só o monstrão que tá por aqui. Pois é, mano. Capturaremos ou não capturaremos? É claro que capturaremos sim. Só que pra ele brotar na pokebola vai ser um bagulho. E ele brotou. Nada que umas três pokebolinhas ou quatro ou cinco, perdi as contas. Não resolvesse sim. Agora temos um Blastoise que tem a possibilidade de sim ter a Mega Stone. É difícil ter? Creio que sim. Mas ao mesmo tempo, creio que não. E sabe uma coisa que eu tô sentindo muita falta nesse jogo? Sabe aquelas arenas que tinha no Stone Dragon 2? Então, eu imaginei muito que teria aqui. Assim, não chegamos ao final do jogo. Talvez nem na metade. Tem a possibilidade sim de ter aquela arena. Cara, eu adorava aquela arena. Sério, aquela arena é a arena. Se tiver aqui, mano, o jogo 100%. Na moral, o jogo vira 100%. Jogaço, jogaço, jogaço. Outragem? Não, trevosa. Você é brava demais, mas você não precisa do Outragem? Pra você ficar fortando. Porque você já é. Esse carinha aqui deu dinheiro pra caraca quando eu venci ele. Se tivesse viesse, sei que ia farmar nele. E chegamos na nova cidade. Ash faz a boa. Clay é um empresário da indústria de mineração. E é líder de ginásio de Driftville City. Beleza. Olha, essa moça aqui do nada. Ó, toma esse TM aqui. E me deu um sai de choque. Valeu, valeu, valeu. Olha isso aqui. Shine voando. Caraca. Ash faz a boa, hein, mano? Dá um item. Não. Alguma coisa aqui. Você gostaria de comprar um Arsh por 30k? Cara, gostaria. Principalmente porque ele pode vir em Shine. Pegamos algum Lucky Egg. Vai lá, Venossaur. Você é brabo. Opa, vai pra Box 2. E aqui vamos em Move Items, que é mais simples. Aqui você pode ver a Mega Stone do Blazik. A do Blastoise. Do Sceptile. Do Charizard. Do Charizard. Um Lucky Egg. Dois Lucky Egg. Mega Stone do Blastoise. E do Venossaur. Beleza. Então, com o próprio Lucky Egg, como a Blissey veio duas vezes com o Lucky Egg, tem a possibilidade de termos um farm de dinheiro. Sim, de termos um farm de dinheiro. Vamos dar uma olhada em quanto que o Lucky Egg vale nesse jogo. Se for uma grana acima de, sei lá, 10k, farmzão vale muito a pena se você tem dinheiro infinito. Olá, meu senhor. Eu preciso de ajuda. Eu preciso vender alguns Lucky Egg. 5k também é bom. É o preço de um Nugget. Pois é, é o preço de um Nugget. Olha só. Exatamente. E você tem um farm disso. Podemos aumentar o nosso EV. Podemos comprar Elixir. Podemos comprar Aether. Podemos comprar muitas e muitas coisas, cara. Farmzão bala, na moral. Blá, blá, blá. Não dá pra passar. Bom, vou interagir com todo mundo. Vamos ver se tem alguma coisa de boa. Além disso, vamos pegar o Pokémon aqui, que esse cara aqui nos está oferecendo. E ele sempre vem Shiny. Aliás, ele tem a possibilidade de vir Shiny. Dá aquele esquema lá que vocês conhecem. Eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro o Pokémon voador. Gosto muito, muito, muito mesmo. Ele veio Adamant. Creio que seja muito bom pra ele. Só que não veio Shiny. Assim como a Trevosa. Veio incrível, mas não veio Shiny. Bom, vamos tentar, né? Bom, agora sim. Adamant, Shiny. Veio bonitão. Veio brabo, 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 brabo. Lindo, moleque. Não sei se eu colocaria na páreo justamente porque a própria Trevosa é voadora. Bem que ela pode não ser ao mesmo tempo. Porque eu uso ela mais mega evoluída do que normal. Então, fala, garotão. E usar a mesma tipagem talvez não seja um problema, já que o Lucario é lutador. O Embora também. Double Shiny. Ih, Creio, feio, acho que eu vou deixar você por aqui. Já que eu não estou te usando. Estou só com esses monstros destruidores. Creio, líder de nada. Está ocupado nesse momento. Poderia voltar mais tarde? Poderia, poderia sim. Mas o que que eu... Uh, campo de batalha. Aê, moleque. Posso batalhar nesse campo de batalha? Na moralzinha, nunca pedi nada. Ó, uma usina. Ah, você de novo ferrou. Será que vocês disseram que a batalha está difícil? Você é um Shadow Tread, certo? Muito bem, pode ser isso. Esse é o Pokémon de outra pessoa. Cara, ele é ladrão de Pokémon. Não importa se é dele, se é seu ou de outra pessoa, não importa. Ele vai pegar. Ah, tenho pena de Pokémon. Eles são governados por Pokébola e pelos caprichos de seus treinadores. Lorde Gates falou da libertação de Pokémon há dois anos simplesmente por suas próprias ambições. Mas se seus planos tiverem dado certo, muitos Pokémon teriam sido salvos. Bem, então... Não vou deixar você interferir nos planos de Lorde Gates ou Jitsis. Para por aí. Claro, às vezes estão dizendo que tinham que reunir Pokémon em energia. Não importa o quê. Nada do que eles diziam fazia sentido para mim. E aqui provavelmente dá para capturar. Dá para capturar. Não, não dá não. Uh, tristeza. E aí, meu bom? Ué, mano, aquela Pokébola ali deve ser muito braba, na moral. Muito braba. Para esse carinha aqui estar tampando. Ash, faz a boa. Ei, tenho uma dica para você. Um Keldil. Nossa, moleque. Foi visto na Rota 112. Tá, mas o que eu preciso, Ash? Na última vez que você falou isso, eu precisava de um surf. Caraca, eu vou ter que voltar, hein? Eu vou ter... Nossa, mano. Um pouquinho para o... Sabe onde eu comecei o episódio? Um pouquinho antes. Caracas. Ih, vamos, mano. Vamos, vamos, vamos. Vou deixar um save aqui. Caso ele me tornei novamente. Era só um IPL, né? Era só um IPL. Caramba, fui burro, hein? Mas tá tranquilo. Isso não vai mudar em nada. Porque para vocês, chegarei lá no Piscar de Olhos. Aí, chegamos na tal rota. E olha ali. Olha quem tá ali, moleque. Ele mesmo. Mano, eu quero muito ele, cara. Infelizmente, não vem Shine. Não sei como tá seu IV. De fato, não sei. Mas se ele for um lendário, normalmente o lendário vem com 3 IV perfeito. Se nesse jogo fizer a boa e ele vem com todos, cara, não vou pensar duas vezes em colocar ele na parte. Na verdade, eu vou. Porque, se eu não me engano, ele é aquático e lutador. Parte que já temos. E vamos lá. Vamos tacar uma Master Ball nele. Só para ver como é que vai ser. Só para matar essa dúvida mesmo. E beleza. Brotou-se. Tá aqui o Keldon. Veio de olho de prima. Eita, moleque. Cara, IV perfeito em ataque. IV perfeito em defesa. E é exatamente o que eu falei. É exatamente. 13 IV perfeito. Boa, garota. Olha, nossa, mano. Essa técnica é linda, cara. Só que ela é special, mano. Olha ali. Caraca, mano, a Pokébola nem balança, mano. Olha só isso aqui. E esse é o que eu quero. Porque ele vai vir em Modest e vai vir com o sefeir do jeito que eu quero. Daqui a Pokébola não balança. Esse é o problema. Aê, peguei. Foi só reclamar que ele brotou. E vamos dar uma olhada nesse cara. Vamos ver se ele veio exatamente do jeito que eu falei. Sim, veio em Modest mesmo. E veio com IV exatamente do jeito que eu queria. Aqui no caso, em velocidade. A habilidade dele, acho que sempre vem em Justified. Não adianta tentar mudar. Pelo menos tentando o capítulo dele, não adianta. Será que se eu usar a Dex neve ele aparece? Não, eu acho que não. Muito óbvio que não. Só existe um dele. Não é esse jogo? Eu acho. Aí brota um cara, um treinador aleatório com o Keldon. Nossa, mano, que esquisito. Mas tem a possibilidade disso acontecer. E valeu a pena. Valeu a pena pra caraca esse rolêzinho chegar ali. Mano, bicho lindo pra caramba. Bicho forte pra caramba. E já poderíamos usar ele pra rebocar aquele maluco da Shadow Creed. Chegar pra ele e falar, ó, maluco, ó. Tem um lendário. E aí? Qual foi? Aí ele vai me dar uma surra. Nossa, garotão, tá aqui. Ele vai ficar na box. Se eu deveria criar uma box só pra Pokémon lendário, só pra Pokémon Shine, só pra inicial. Eita. Um monte de coisa. Ih, aqui vem de história. Caraca, nem sabia, mano. Que bom que eu entrei aqui. Eu só pensei, pô, vou comprar um de Repelzinho aqui rapidão. Acho que uns 50 tá bom. Pelo menos só até chegar na próxima cidade. Deve, deve, deve ser o suficiente. Eu sou exagerado. E aí, Esco, boa boa. Ih, tem uma dica pra você. O Keldon foi visitar. Ok, já pegamos. E se eu disser pra vocês que esse Pokémon... Opa, tem o Piplup ali? Tem o Piplup. Tem, tem ele mesmo. Ó, a evolução dele no caso. Não é o Piplup mesmo. Mas, voltando a foco. E se eu disser pra vocês que o lendário que eu tava procurando não é... Uh, caracas. Eita, primo. Caraca, eu atravessava. Mas, cara, tem um motivo pra eu atravessava. O meu jogo não tá atualizado, mano. Desculpa, Luciano, fale. Eu esqueci de atualizar o jogo, mano. Mas não tá bugando. Tirando aquela PDPS ali que provavelmente já foi corrigido mais do que óbvio. Ah, vou prestar atenção. Terminar esse episódio eu vou salvar e vou mudar pra última versão. Que sim, já existe a última versão. No caso, é a versão de vocês. Ela já existe. E agora, aqui, nessa partezinha aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos rebocar todo mundo. E aí, meu bom? Não tem informação, beleza? Vamos rebocar todo mundo aqui dessa parte. Provavelmente os malucos vão vir com tudo. E, cara, eu queria muito saber o que tem naquela Pokébola ali, mano. Deve ser um Ablite Path. Não é possível. Porque é um item excelente. E eles estão escondendo, mano. Eles estão escondendo pra mim é isso, mano. É um item brabo e que eu realmente quero. E o que eu realmente quero é o Ablite Path. E aí, meu consagrador? Após a derrota da Team Plasma, o grupo retornou com um novo objetivo. De governar o Nova. Cara, isso aqui pode responder a pergunta do Fear que ele fez. No episódio da série que ele tá fazendo de Volt White, se eu não me falo a memória, que ele falou que o cara se vestem como cavaleiro. Que é que eles se vestem diferente. Talvez seja por isso. Que seja eles parte 2. Mas nessa série de Volt White do Fear tá incrível. Eu vou deixar aí no card pra você dar uma olhada. O Fear também já fez esse jogo completo. Então, caso tenha alguma coisa aqui que você queira ver e que eu não cheguei a mostrar, provavelmente ele já mostrou. Ele zerou o jogo. O Stark também. Vou também deixar aí no card. Pokébolinha aqui. E temos um cálcio, um bagulhinho que aumenta o nosso EV. Olha lá, minha senhorita, venha pro fight. Mano, o sprite dele tá diferente. Tá diferente. Eu sei que tá diferente. E tá bonito. Eu gosto de o sprite diferente. Acho bem legal. Eita, moleque. Isso aqui não tá legal, não. Isso aqui não tá legal. Ó, vai lá, emboa. Vai. Aí, tancou. Toma. Caraca, mano, o bicho me botou pra dormir do nada. E saiu me tacando do poder do sol. Sei lá. Os caras tão ficando inteligentes, mano. E olha quem tá aqui. Olá. Você precisa no mínimo de 5 pokémons na sua equipe para batalhar comigo. Ah, qual é, mano? É, ser um psíquico irresponsável não te leva à batalha contra os membros mais fortes. Quem que eu usaria? Quem que nós usaríamos? Quem? Vocês já sabem a resposta. Uma batalha em dupla já sabemos que eu perdi. Sou um dos três servos fiéis da Team Plasma. Ou seja, tem mais três caras. A Treda e da Sombra é completamente leal às Rítis, porque uma vez ele salvou suas vidas. Ó, interessante. O objetivo deles, de fato, é bem nobre. O objetivo da Team Plasma era libertar todos os pokémons de seus treinadores. Mas as pessoas mostraram pouca compreensão sobre o que fazemos. Eu lembro como se fosse hoje das falas da professora Juniper. Faça amizade com novas pessoas do pokémons e crie-se como pessoa. Esse é o objetivo mais importante da sua jornada. Você também não entende, né? É um pouco triste. Então vamos ter uma batalha para decidir o que devemos fazer a seguir. Mano, aqui é assim. Você não concorda comigo? Vem pro pau. Se você ganhar, nós Team Plasma iremos embora. E aí começa a batalha. Não entendi por que deveríamos ter cinco pokémons, já que não vamos usar os cinco. Talvez seja alguma coisa a ver com a mecânica do jogo. Vamos dar uma olhada nos pokémons doeste, é claro. E ver ideias. Mas eles são maneiros. E aqui você vê uma pedra de Mega Evolução. Outra coisa. Aqui você vê um Glássico com o Tóxico Orb. Não existe nada mais apelão que isso. Mas, se eu não me engano, você deveria ter uma habilidade maneirinha, né? Pra funcionar o Tóxico Orb. Você não tem essa habilidade. Ih, nosso level tá ok. Tá ok. Tá um level maneiro. Bora Mega Evoluir. Não imaginei que ele fosse Mega Evoluir junto. E ele me atacou. Quest, tá maluco? Vamos derrubar logo o Bennett, que ele é chato. O outro ali tem igual pro lutador. Mano, para de usar isso. Você tá me atacando. Vamos derrubar logo o... Ah, vou no Ninjasco, né? Vou no Ninjasco. Eu sei que ele vai no B-Sharp. Ó, tomou. Boa, boa, boa. Dá pra ganhar ele, mano. Dá pra ganhar. Você perdeu sua força, mano. A gente tá batalhando dia e noite, dia e noite. Nosso personagem nem descansa. Ele só vai precisando do Pokémon. E nem é pra se curar. É pra curar os Pokémon. Tudo bem. No entanto, gostei bastante da nossa batalha. Acho que é hora de dizer adeus e ir embora por enquanto. E aí nos dá uma miss que o... Valeu, cara. Vai embora mesmo. E você? A Team Plasma não tá interessada no seu mundo. A gente também só não será tolerada, garoto. E aí acaba por aí. Fala boa aí. Todos nós mudamos muito. É isso que fez nossa jornada valer a pena. De alguma forma, tudo isso só me faz feliz. Acho que gosta de quebrar os caras da equipe rival. E aqui todo mundo foi embora. Menos aquela moça que tá ali. E bora pegar o item que eles estavam escondendo. Eita, caraca. Aqui, vai, vai. Bora pegar o item. Bora ver. A Bleach Path, a Bleach Path, a Bleach Path. Nunca pedi nada, jogo, na moral. A Bleach Path. Vai, 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 vai. A Bleach Caps.